Bom senhoras e senhores, já soltamos a primeira galinha, o galo pegou, cruzou numa boa, agora soltamos a segunda A segunda parece não estar preparada ainda para o cruzo Encerrou também a postura agora e vamos ver a reação dela com o galo O mexicano, vamos ver se ela se abaixa para o mexicano O que nós estamos percebendo aqui, ela não está, ela está muito assustada né A outra passou um tempinho aí, se escou, comeu um pouco de verde para poder se abaixar para o galo E como ela estava pondo também suspender a postura, nós vamos esperar um pouquinho aqui para ver se ele pega a mesma aqui na frente das câmeras né Para filmarmos aqui o mexicano, pegando mais uma galinha aqui, essa é filha do galo negrito né Acho que vocês já vislumbraram aí no canal Afonso Machado, jornalista, o galo negrito Que é um galo só para reprodução, um galo de uma genética consistente, de uma procedência fenomenal, é o pai dessa franga aqui Que nos foi presenteada também pelo nosso amigo dragão Vamos esperar aqui, ver se ela inicia, também o cruzamento com o mexicano hoje né Que a franguinha com a boca ali já cruzou com a mesma Que agora nada, ela parece que não está, não está no ponto, ainda não está no ponto Aqui o mexicano como está fogoso, chamando a mesma Convidando a mesma para saborear aqui uma frutinha aqui de noni né A noni aqui é uma árvore medicinal, tem muitas utilidades essa fruta aqui É mas já me parece que não está afim, não está afim Aí a filha do negrito, um dos melhores reprodutores aqui do, não só do Ceará né Não só do Ceará Esse é o galo mexicano Vamos colocá-la para cá para ver se ela está quieta aqui Se ela se aproxima mais do galo É, parece que ela não está afim mesmo Vamos ver aí, vamos dar um tempinho aqui Vamos ver se ela cruza também Bom senhoras e senhores, por hoje eu acho que somente Essa franga cabuca que já cruzou, vocês vislumbraram aí no vídeo anterior né Cruzou com o mexicano E a pretinha aqui não está afim Franga linda Não tem problema, nós vamos colocá-la na sua alvenaria novamente Colocar o mexicano Para no seu passeador E amanhã Faremos uma nova tentativa No mais, valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal Valeu Jesus